Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. É que essa batalha é esperada, ela tá mais espelada do que o final de Champions League. Pena que você conheceu, que ela já aconteceu e você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, acho que você perdeu. Quando eu monto o fago, eu corto como um samurai, mas eu não entendo nada, me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra pro meu porrique, a sua espada tá amolada, não, ela não precisa, só continua, é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar, eu tô tipo Brasil, é só morte de verba, já é lo que acha que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu, pois, perceberam que você tá passando vergonha, se ficar mais quesitinha, vai tomar papo Dudu. Quando eu te batendo agora, mano, você me diz, na verdade, Leia de Aluque tá quebando, porque é vindo do Planeta X. Mano, você me dá essa pega, tá levada, mano, agora que eu vou te dizer, você disse que minha faca tá amolada, e certamente eu vou afinar você. Sem S papo, mano, sabe que agora cê não funciona, cê vem do Planeta X, o app já tá morto, sabe que o Nudu no freestyle é uma tentação, se me chamar no bloco, eu vou estourar igual o Lupup, seu pequeno é fuma, mano, eu vou ser muito fraco, esses tempos estão precisando de calo da papo, e pra ver se eu faço um talquilo, os furados. Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando, esse freestyle é louco, o Jay é louco e vem improvisando, bate esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, de massa é brincando, mano, eu sou Travis Scott, e você parque, eu sou Asterold. Eu tô pedindo falar pra tu, mano, eu domino de norte a sul, não sou Travis, não sou Agorda, não sou ninguém, só preciso dizer sou Dutu, é merecer me dar o peso disso, mano, sabe que eu vou te falar, enquanto você é fé de referência, aqui uma referência não é você, por isso você nunca vai se tornar, todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo, cê fala sou Dutu, eu falo sujeirá, só basta isso mesmo, tudo sai correndo. Vai, 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 vai Tá vibrando com o tempo! Pra você, a batalha! Muito obrigado, Carol, com essa atenção e nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu o Jayalook, o primeiro round e faz barulho. Agora o votado jurado, um, dois, três. Jayalook, um a zero e tudo que vai... Menos a mina que cê deu o vale, vacilou. Bota a mão pela cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok. Me chamaram então eu tive que matar. Eu sei, eu sei. Quero ver eu matar ele! Já é a lo que você se trapstar! Mas não, não é! Yeah, yeah! Tô pra te botar no seu lugar! Então hoje na batalha você vai apanhar! Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar! Eu não me disse aqui nem tecalada! Jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto! Tô de desert eagle! Então não marca na esquina mano, porque o fininho aqui é bem direto! Aqui é só papo reto! Pau, pau, pau! Olha esse tiro maneando! Me refiro dos meninos sem cabelo, cacharrado desde cedo! O pico é gréssimo, mas o look é liso! Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau! Mano, tipo no deserto! Mano, tipo no deserto! Mano, percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito traco! Yeah! E a bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, eu sei disso Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara Mesmo a CGA, deixa ela molhada Vamos lá, cestando Mano, agora você vai perceber que não é lispana É que os moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Diz, mano Reano que agora é te batendo O brisleiro vai ser muito fraco Você que não tá desenvolvendo Bitch não, veio do Saara Você não importa, mano, isso é muito rico Sabe que o diabo fica frota Porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Parece que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em renda, isso é isso, não é verdade Não é verdade Mano, agora a cama te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô vendo que a minha dama se amarra no magrinho É a liga em vida de matéria Mano, eu tô te batendo na barra Desse pinte e trato toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo e no cara que tem dread Mano, na verdade você é o instrumento dela Pela tua foto na net, ela se amarra no jugadere É a liga em vida de matéria Eu vou subir agora para essa viagem Você vai na foto que se fosse para o espírito Tanto ela não pega quando não tem grana nem pra tua passagem Mano, sabe quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu sou o jugadere para o dinheiro Jailuk e ele dá prazer É a liga em vida Mas sabe como eu tô construindo Você não encaixa nessa base Jailuk tá te divino em Eu sou o Jailuk Tem que ter fit, a mulher passou do lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu quarto, eu disse o quanto foi usado Ai, eu sou o jugadere Eu sou o jugadere A minha vida que é a liga de verdade Eu sou o jugo, não sou o jugo, não sou o jugo Eu sou o jugo, não sou o jugo Eu sou o jugo, não sou o jugo Mas eu não me faço com isso Mano, perceber que aqui você é de molho É aquela viúva de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de conselho Tá, eu sou o jugo, não sou o jugo A minha vida que eu vou te falar Jailuk tem para a dama Me chameta diabo do Japão Que porra de suga, deramina, siamane Comer postão, colode de cara Tá, eu sou o jugo, não sou o jugo Percebeu que Jailuk é raiz Te matou na banana batalha Depois eu dei um rolé de peixe Peixe, 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 peixe Mano, Jailuk, tipo pat Peixe, 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 peixe Na batalha é só com o mate Meu amigo, eu que sou chique, tô mineiro no controle Sem essa de peixe, peixe, peixe Minha mina que eu te viro, ela prefere óleo Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pagos também é skill, não tenho essa mano Eu sei o que é mano, enquanto esses M's estão procurando Sem moro, me queimando, meu carro acelerando O Jailuk não discerniu, tanto tropeuando Repara que sua corra, que sua mina não prefere o chocadeiro Porque tem seu magistrado, pobre Mas porque o Jailuk, além de mentalidade Ele prefera dar tipo, só porque o suanho é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal E aí Você vê que um dia de morte Pum, vai levar daí você é maizena Só levar da Satchin Sal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O suan gama do Seamarra É que eu a fome, ela bela na 12 Cama comer batata frita na minha casa E aí E aí O que você quer falar com esses papos é por você, porque o Jaluc é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo Mas mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa praia, mas eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap, aí tudo, sua batalha tá assando Hoje já não ganhei, amigo, na verdade você quer falar o que? Essa batalha tá pra não entender o que você tá passando comigo Eu tava levando isso de brincadeira, Jaluc era só uma batalha Mas eu vou botar essas cartas na mesa Minha patata está assando, querela com azeite e o Jaluc é de sobremesa Ela não costuma ele o madeiro, ela prefere quando eu chego tipo slime igual do mais Eu tô te matando o espírito santo, mas já que você quer Eu trago o mano que você quiser, pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia, te dou até o acarajé Eu tô te matando o cabelo Eu nem me ajude a principal Se eu tô no beat track, só me serve de lanche Ah, sai daí, sem cansa de lanchinho, mano Pega o bubozão, que essa é a minha parada Eu, daqui eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo, você é cheio de data capixada Depois eu pago a boleta e vou pro goi Cola no QG, pra ficar bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto, eu pararia aqui E o meu caminhão, sua mente tá seca Mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe, que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso é hilário, caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou, depois é só ir lá e cê revisar É o som com entrada Aqui, gordão com cabelinho, olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T, reparou? Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então... Essa é bem difícil para o alço MC falso, trapstar A-a-a-a-naval de trapstar Cê tá louco, irmão? Agora eu vou te parar Vamos só entrevistar, porque eu vou te empacar Aquecendo a underground famosinho, viva de pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara, na batalha com a Ravenna ele era entrevistar Agora não é, você é o tal do Duas Caras? Ou não? Então vem pros fute, de só deslute Se não tem nada a falar, amigo, me escute Entra pro luto, tudo em campo Tipo Fifar e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu lute Levantar o peito e cê, saca na bombeira Tudo, saca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua, é tipo a NASA Antes de você chegar, tem minha bandeira na rua Não é na lua, tipo no Estrela e Trela Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado Não entra em campo se meu time tá em campo Pois o Du Du não é bombinha, o jogo tá estralado Todo destrelado, tá mudando, mano Sabe que cê pega em campo, sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato, sabe que não é prático Chupando no prato é tipo rumo ao estrelado Só fazendo gol, tô mudando o flow Tá comprando o show, cê não reparou Que só apanhou, joga pro segundo, pro terceiro, primeiro Ou tanto faz, vem pro fute é igual Gabigol O Dibs não é capaz Depois de possuir, depois de destroçar Eu digo para ti, não tem como enfrentar Porque eu sou MC, de MC cê vai pra cá e mais É isso que cê faz Por isso que nem ganha não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa, mano Porque hoje esse é o quinto Cê contente um dia, chega próximo de mim Só isso no compromisso 90 nunca mostra no serviço Solta-te de Big, vai, vai, vai Eu não deixava, 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 eu não deixava Com possessão do frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira e não me matou Porque tava de quatro Carmo, é um capital Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez pacto comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é inestimável Mano, o que se importa? E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Cê é essa de dinoco Sua é igual vai dela de Nike Mas cê não representa quando pega no Nike Então, sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda eu volto pra fazer o asfalto Então vem, o que cê tá crescendo agora? Tô tipo cac do Jack, seu freestyle é da hora Ou não, mas sabe que tomou cê tá de Scott Eu de Ferrari se achando o tal do Travis Scott Só porque cê atravessou o cacto Tudo agora faz a rima que tem pacto Cê tá se achando foda, mas cê é loucozão Eu quero remeter a mesma marra que nas ruas do Japão Tudo agora faz a rima que tem pacto Tô até turbinado Enquanto esse menino tá se achando abotado Uh, uh, ele botou na corrida de novo Burro Enquanto cê correu tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais tempo aqui pra você Não chega dos pés Seu motor é V8, meu é RAP10 Olha na casa, Dudu é cacra, mano É os carros, é os carros É os carros, é os carros, é os carros É os carros Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamar Pois Dudu é tipo aquele carro que te olha e fala mate Não, me atravessa, cê tá na copa ou pistão Mas sabe isso aí não é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Mas só sente falta no pistão Quando se trata do brinquedo Ah, não Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho E postando uma mão, hein Cê não aguenta, cê pode brincar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que o moleque ficou assim sem placa Vai te dar fuga no chão Enquanto é melhor cê voltar Ensino pra você Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vir até de McLaren Norte da fuga de mobilete Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Faz o macete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não adianta, é porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha, pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva quer bala pra todo lado Cê é o vó, não vamos ver se cê banca Já que cê curte cara eu vou te botar pra dar rolê de mão branca É, eu vou, não sabe cê vai vacilão Não vai adianta aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca no pique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas, a rima é louca Minha mão branca vai descer 10 segurança de touca Então é tudo no seu bem Tem daqueles que cê não vê a face e não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de mão Não adianta mano, porque você falou de mão Você é meu fã, sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de Rolimã Ei, sim Rolimã te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a bunda O gooooooo Cara, o fim é esquete Nós de skate, ele de patinete